As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Ocorreu na manhã dessa terça-feira, 18 de agosto, o cumprimento do mandado de prisão expedido pela comarca de Tapes contra Cristiano Queiroz, o vulgo Dodoga. Segundo informações da Polícia Civil, Cristiano foi preso por tráfico de drogas em julho de 2000 e até então estavam sendo realizadas as investigações pela Polícia Civil para a expedição de sua prisão. A prisão ocorreu na rua Cid Albuquerque Jardim, no bairro Arroio Teixeira, por policiais da Brigada Militar. Dodoga foi conduzido para o presídio estadual de Camacuã, onde ficará à disposição da Justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto